Olá, e para você que está ligado na internet, assista agora uma conversa sobre o filme Aquiles e a Tartaruga, com o artista plástico Guto Lacaz. Boa noite, este é o programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos Aquiles e a Tartaruga, do consagrado diretor japonês Takeshi Kitano. Kitano já ganhou Leão de Ouro em Veneza e os seus filmes sempre são aguardados nos grandes festivais. Machizo é filho de um rico mecenas e colecionador de quadros. Desde criança ele é incentivado a ser pintor e acreditar que tem talento. Mas uma desgraça faz com que a família de Machizo perca todo o seu dinheiro, o que leva o seu pai ao desespero e ao suicídio. Mas não existe maneira de fazer Machizo desistir do seu sonho de ser pintor. E o nosso convidado desta noite é o arquiteto e artista plástico Guto Lacaz. Boa noite, Guto. Boa noite, Renata. Boa noite, Cunha. Muito obrigado pelo convite. Obrigada. E você também é o autor desse belíssimo pôster da Mostra. Estava dizendo aqui em off que é o melhor cartaz da Mostra. A gente concorda. Por enquanto, né? Guto, esse filme, ele faz parte de uma trilogia recente do Kitano, que é a respeito das questões de criação, arte, dele mesmo como criador. O que você achou dessa discussão da arte no filme em si? Então, eu achei assim, que é um filme que eu dividiria em dois filmes dentro de um filme só. A Infância dele, que é um filme poético, que cria uma expectativa, assim, do que vai acontecer com ele, né? Que é um filme, digamos, sério e bem cuidado, bem dirigido. E quando ele, de adolescente até a velhice dele, vira uma comédia, assim, que aí não dá para discutir nenhum dos aspectos de arte de criação, de mercado, de marchão. Vira um senso, assim, né? E vira, não é sério, né? Então, ele é uma invenção de um tipo de artista plástico, que é muito estereotipado, né? E que não dá para discutir, dá para você ver como comédia, assim. Talvez ele levante alguma questão assim, mas não é nada sério, né? Eu acho que tem muito a ver isso da própria personalidade e história de cineasta do Takeshi Kidan. Pois é, isso que eu desconheço, né? Ele começou como um performer, como um stand-up comedy, que agora tem muito. Ele é muito famoso, ele é o Beach Takeshi no Japão. Isso. Tanto que quando ele ganhou Veneza com o Hanabi, foi uma grande surpresa, porque era um filme seríssimo. Esse é o primeiro lado do filme, é esse lado que é o clássico, é o poético, que era o Hanabi que ganhou o Leão de Ouro em Veneza. E acho que essa segunda parte do filme é a parte dele de comediante, né? Você também atua em várias partes, você é um artista plural, além de ser arquiteto, artista plástico, você é um grande performance, eu adoro as suas performances. Muito obrigado. Você acha que uma coisa ajuda na outra? É, eu acho que tem gente que tem essa capacidade. Não é capacidade, é um tipo de cabeça, assim, que consegue pensar em várias linguagens, né? Ou em várias artes, consegue. Hoje em dia é muito comum, né? Faz um filme, depois faz um poema, sabe desenhar. Muitos cineastas desenhavam muito bem, né? O Akira Kurosawa, o Kurosawa, o Federico Fellini, que acho que até tem um cartaz da amostra que é um desenho dele. Eles tinham essa formação, né, de escola, assim, de saber desenhar. E depois eles vão migrando por circunstâncias, por oportunidades, para várias artes. É uma... é natural, né, de algumas pessoas. Agora, eu percebo que você, pelo que você comentou aqui, que você se identifica mais ou que você gosta mais dessa primeira parte do filme com aquele menino... É nem que eu gosto mais, ali dá para fazer uma análise, digamos, séria, né? Que é um... é da poesia, do menino que é quieto e gosta de desenhar. Então, ele... é concentrado, né, naquela atividade. Ele sabe que tem as outras matérias, mas ele gosta de desenhar, ele vai ficar fazendo aquilo. Então, ali dá para, digamos, discutir seriamente uma questão que é dessa do garoto introspectivo, né? E aí, do outro lado, né, que é a adolescência e até a velhice dele, é uma comédia, assim... Você foi introspectivo quando criança? Eu sou muito introspectivo, né? Eu sou tímido, então eu gosto de ficar quietinho desenhando, assim. Então, você se identificou um pouco? Muito. Ali eu acho que ele revela um procedimento, assim, dos artistas ou até dos cientistas, né? Que eles têm uma questão para resolver e o mundo... Até o mundo faz parte, mas tem um momento que ele vai se... Ele já observou o mundo, mas tem uma hora que ele vai se concentrar no... Né? Para psicografar lá o desenho, ou fazer o roteiro do filme, ou escrever o livro, né? Que é a concentração necessária, né? O silêncio, assim, ou... Que é, acho que é para qualquer atividade, né? Não é só para ser artista, não. É curioso isso que você observou, né, Guto? Porque o outro pintor do filme é um louco, é totalmente, né? Ele, de alguma maneira, ele acha que o processo artístico está um pouquinho ligado ao isolamento e até um pouco de loucura, né? É, então, essa loucura é uma... Essa seria a coisa interessante, né, de você fazer. Porque, às vezes, a gente pode dizer que a gente é louco, né? Falar, ah, vou fazer um longa-metragem, então você tem que ir nos patrocinadores, pedir 20 milhões de dólares, monta uma equipe enorme, então... É uma loucura armar tudo isso, né? Você, para ser criativo, precisa ter um pouquinho de uma dose da loucura. Você pensar que você vai pôr uma bolinha de pinguim-pong em cima de um aspirador de pó, quer dizer, é uma ideia... Você fala, que ideia maluca? Você acha que a criatividade, né, ela, às vezes, pode ser levada para esse lado? Eu acho que os outros veem como loucura, porque ela foge de um estado natural de coisas, né? Você está fazendo o que é uma das escolas mais legais em artes, né? Que é a transgressão, né? Quando você usa da transgressão no seu trabalho e você acerta, né? Ele vai chocar uma média que vai falar, nossa, mas isso pode... Até aquilo se instituir, vai se instituindo, né? Aí vem um outro artista e coloca uma... Transgride novamente, acrescenta mais uma forma nova de ver as coisas. E é por isso que é bom, né? Você observar o que os artistas fazem, o que os cientistas fazem, porque eles estão trazendo olhares diferentes para um mundo que tende a ser... Homogêneo. Homogêneo, né? Certas coisas... Ah, não, isso não pode, isso não deve, isso é pecado e tal, né? Então, quando a gente consegue transgredir e trazer uma contribuição, né? Para as artes, para as ciências e tal, é legal, né? Você fica contente, fala, puxa, aí você, os seus amigos, os seus críticos e tal, vão observar esse produto que você lançou e vão medir a contribuição dele, né? Então, nisso tem um pouco de, entre aspas, loucura, de criação, de atrevimento, de coragem. E, às vezes, não é nada, você faz porque é natural fazer, né? Mas para os outros falam, nossa, o cara fez isso, faz isso, para ele é... Porque você está vivendo... E no filme tem esses dois pintores, né? Tem o pintor, que é considerado louco, que é aquele da aldeia, que não se importa com o mundo exterior. Ele é um alienado, né? Ele é um alienado, né? E tem o pintor que quer agradar absolutamente o marchão, o mercado, quer viver dessa arte. E ele fica tentando se modificar e se distancia daquele menino original, que você achou que tinha talento, né? É, eu não sei nem se ele tinha talento, mas ele... Que é incipiente, né? Porque toda criança desenha, né? Aí, com o desenvolvimento da escola, né? A escola vai limitando, vai tirando artes, né? Fala, nossa, tem que entrar no vestibular, então agora é só física, química e matemática e pá. Então, ali tinha um... Não era talento, mas tinha um desejo, né? Ele gostava de fazer aquilo, né? Ele fazia aquilo acima de qualquer outra coisa, né? Aí ele precisava fazer isso, ele precisava encontrar os pares dele, estudar artes, né? Porque artes é complexo, né? Daria até para ele ser um autodidata, mas ele aceita a sugestão do marchão para entrar numa escola. Então, ele vira um estudante, arruma os colegas dele, né? Os colegas são mais energéticos que ele, né? Ele é muito calado, os colegas são mais atirados que ele, né? Os colegas acham ele muito estranho até. Não, ele é... Não é que ele é muito estranho, ele é completamente estranho, né? Ele é o... Ele... O texto, né? Desse filme, ele acho que ele fala... Deve falar duas... Ele pede... Quero dinheiro para comprar tinta para a filha, né? Então, é um texto mínimo, assim, né? Que até acho interessante, porque a voz dele está na pintura, né? A palavra dele está na pincelada, assim, né? Você pensou no título do filme, Aquiles e a tartaruga? Olha, eu tentei entender essa metáfora, mas eu confesso a minha ignorância que eu não entendi, assim. Eu conhecia essa história, né? Que a tartaruga... Que o Aquiles nunca vai conseguir... Nunca alcança a tartaruga. É uma coisa, eu acho, que da teoria do caos, assim, que você vai sempre medindo e nunca chega, assim. Mas eu não consegui realmente transportar para o filme, assim. Porque, no fim, ele disse que, finalmente, Aquiles ultrapassou a tartaruga. Então, é... E quando ele fala isso no final do filme, eu... Agora eu tenho o resto da vida para tentar entender, né? Eu não quero... Não estou ansioso para falar. Ah, já entendi. Então, talvez essa metáfora um dia me pegue aí. Ah, a busca você entendeu, porque ele nunca alcançava, né? E vamos deixar em aberto para o espectador também ver o que ele entende dessa busca do Aquiles ultrapassou a tartaruga. Que é um jogo, assim, filosófico interessante a se colocar, né? Porque acho que ninguém atinge, né? A gente sempre fica... Mesmo aqueles que realizam falam, puxa, queria ter feito de novo, melhor e não sei o quê, né? Então, assim, a busca pela perfeição, a busca pelo mercado. Se você vende, o seu amigo vende três vezes mais, você fala, puxa, eu queria... Você está sempre se comparando, assim, né? Você nunca é um ser inquieto, assim, né? Então, a metáfora é interessante, mas eu ainda não compreendi, né? Entendi, mas não compreendi. Quando ele vende, ou tenta vender, não vou dizer em que momento e tal, uma latinha velha lá no mercado como obra de arte, você acha que ele tem uma crítica? Ali eu acho muito legal, porque ele está, assim, no fim, né? E a latinha é bonita, né? Não, qualquer objeto, assim, ao olhar do artista ou colocado numa circunstância, né? Ele vai criar uma tensão. Então, ele estipulou um valor, né? Que era 200 ou alguma coisa, era uma lata enferrujada, que era uma coisa que apareceu na frente e falou, mas essa lata aqui vai me salvar. De uma certa forma, a lata vira o centro de atenção para a esposa dele vir, né? E ele se atreve a colocar um valor. E aquilo é interessante, aquilo é do champiano, né? Ele vai pegar uma coisa qualquer e tirar do lixo onde estava e dar um valor para aquilo, né? Ele tem uma mesinha, põe a latinha e põe um preço. Então, aquela latinha passa a ter um valor, que pode ninguém comprar, mas ele está dando valor para ela, né? E a mulher dele também, né? Não, e aí acabou a mulher se aproximando, né? Então, tem uma... Talvez aí tenha uma volta poética para o começo do filme, assim, né? Então, eu acho que o final, o começo e o final tem essa poesia e essa qualidade de imagem, assim. E o meio é uma caricatura, assim, né? Guto, muito obrigada. Fiquei honrado com o convite, viu? Guto, muito, muito obrigado mesmo. Bom, assista a uma versão maior das nossas conversas. Acesse o site do programa no C+, o portal de conteúdo da cultura. cmaiz.com.br barra mostra. Fiquem agora com Aquiles e a Tartaruga. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.